1, 2, 3, já! Quero ver quem vai ganhar! Eita, que corrida maluca! Cadê vocês? Gostei! Gostei! Vamos lá! As participantes são Júlia e Brenda Vamos ver quem vai ganhar! 1, 2, 3, já de novo! Vem! Corre! Corre! Ei, Brenda já ganhou! Vamos de novo! Vamos lá! Cansado e foi? Cadê você, Sofia? Sofia, você não vai participar não? É Sofia da corrida não, é? Tu vai correr, Sofia, vai? Sim ou não? Não? Tu tá cansada, é? É? Não? Olha, Júlia! E a grandora aqui é Brenda! Agora vamos de novo! 1, 2, 3, já! Corre! Corre! Vamos lá! Corre, Sofia! Corre! Corre, Júlia! Corre, Brenda! Quem ganhou foi Júlia agora! Agora vem Sofia ganhando! Sofia ganhou! 해� você, Aldi! E aí